E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Azimov, que a gente conseguiu ganhar, ó, e leve spoiler, dentro da válvula, acabamos de ganhar, e ela falou que vai sortear pro vídeo, então, vamos sortear pro vídeo. Pra ganhar essa AK-Azimov, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta uma trollagem pra eu fazer com ela e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser, e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu estou em live para abrirmos algumas caixas dentro do CS no CSGO.net, porque nossa meta é conseguir ganhar uma faca dentro do jogo com a Mac em casa. Até agora, nada. Não tem como. Eu tô mais desistindo de abrir essas caixas. E, rapaziada, se você gosta de Free Fire também, além do CS, ela vai começar a fazer lives. A primeira live vai ser aqui no YouTube e as seguintes, provavelmente na Twitch. Na Twitch. É. Então, eu vou deixar o link do canal dela do YouTube aí no comentário fixado, o Instagram dela também, se você curtir Free Fire, taca aí. E se você é novo no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Tamo aqui em live, a rapaziada tá tudo chamando eu de ator da Globo, ó. Ator da Globo, aí, ó. Mas vou mostrar, porque a galera fica, depois fica tudo a falar, ah, eu sou seu fã, mas na hora me esnoba. Aí, ó, aí, ó. É, te zoa muito. Ó, atorzinho da Globo, o Globo contrata, aí, ó. Free Fire Fire. Por que eles te chamam de ator? Porque eles falam que eu não sou a mesma pessoa gravando, como eu sou a mesma pessoa em live sem gravar. Eles falam que eu sou falso. Então é isso, rapaziada, tamo aqui dentro do CS, eu comprei 87 caixas, ó, tudo aqui certinho. Meu Deus. E você vai abrir tudo isso, foram 50 do aperto, 20 Danger Zone, 10 Prisma 2, aí teve algumas outras que o inscrito mandou. Essa zona de perigo, essa do CS20, ele deu as caixas pra nós. Eu só queria jogar, mas não dá, a gente só fica abrindo caixa, não tem por ter. Você vai jogar, então toca aqui, depois que a gente abrir as caixas, você vai jogar. Então vamos lá, rapaziada, vamos abrir aqui essas caixas no CSGO. Ah, e lembrando também que tem o CSGO.net, caso você não queira perder todo o seu dinheiro na válvula. Porque na válvula é aquele negócio, é 880, então você ganha, tipo, muito ou você perde muito. E a grande chance é de perder. Então se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Você entra pelo link pra não reparar em nenhum site fake. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALDO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin, caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em envia G2AB. Lembrando sempre de utilizar o cupom SALDO pra ganhar os 35% de bônus. E também, além de ganhar os 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 TigerTool, no valor de 2.900 reais. É só utilizar o cupom e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar. Ó, Omar, vamos abrir o quê? Posso escolher qualquer uma dessas? Qualquer uma. O que é isso aqui? Mano, você precisa escolher uma gás de 30 centavos, mano. Não, eu vou querer essa. Essa daí é legal. É a spinner. Aí abre aqui? Isso. Não sei o que eu tô fazendo. Não sei nem o que eu tô fazendo. O que que eu ganhei? Matei que 9 bambu. Gente, que top! Eu amei! Você sempre fala, Itara, que amor, o quê? Vamos lá, bota aí, bota aí. Não, para. Bota aí pra eu enxergar e passar, mano. Abre de faca, tá? Vamos abrir rapidão as caixas de faca aqui. Quanto mais rápido a gente abrir as caixas, mais rápido você joga. Abre de faca, mano. É, porque a de faca, a gente gasta mais rápido. Ó, eu quero jogar com aquela skin lá que eu ganhei. Ah, aquela faquinha? Não, aquela da arma que eu acabei de ganhar. Ah, de bambu? Ah, não, para com isso. Cheio de skin da hora pra te jogar, você... É feio aquela lá. É horrível. Não é. Carambiche, black laminate, caralho! Uma faca top, 300 dólares. Dei! Deixa eu escolher, deixa eu escolher. O quê? Não, essa aqui guarda, essa aqui guarda. Agora escolha outra caixa aí, 213 dólares. Eu posso escolher qualquer uma? Uhum. Cadê a da faca que o pessoal tá falando ali? Abaixa. Ou essa, ou essa. Nossa, essa aqui é a nova faca, essa aqui é a faca... E agora? Só clicar pra ver. Clique em um, que você quer uma caixa apenas. E abrir. Vai dar ruim, né? Será? Vai dar. Vai dar. Para o pesado ligativo. Sempre dá ruim. Mano, nem fuzendo, veio a na rua. É ruim. É o péssimo. É horrível. Muito. Vamos dar aprimoramento com ela, pôs. É horrível. Vamos jogar ela no aprimoramento, mano. Ah, mano, vocês estão me trolando. Não sei. Não entende. Agora vamos aqui no CSGO. Vai, abre as caixas aí, né? Abre as caixas. Top. Essa é bonita mesmo. Essa é boa. O que vier da galera? O que vier da galera? Vai, quem quer essa coisa? Merda, vai. Fê, continua. Quem quer essa arma? Vai, vai, vai. O que vier da galera, vai. Eita, minha vai. Eu estou torcendo muito para dar ruim. Quem quer essa? Essa daqui é legal. É bonita? Essa daqui é legal. Ah, você não quer a bonita? Caralho, boa, porra. O que é isso? É uma casa e move top. Boa, caralho. Você levou um susto. Uhul. O que é isso? Caralho. É isso, mano. Mano. Aí, top aqui, caralho. Eu assustei real. Uhul. Caralho. 180 conto, ela vale. Vou botar para a galera essa coisa aí. Fala para a galera. Vai mesmo? Quem quer essa arma aí? É boa? Não, então fala que é sorteio do vídeo. Sorteio do vídeo. Não, não. Estou te encarando. Vamos sortear. Eu nem sei. Vamos sortear. Nossa, vai sortear. Olha, ela falou, está falado. Agora, o Kivy é mais... Claro, todo mundo quer. É uma casa e move, tipo, absurdamente absurdo, essa skin. Se você quiser ganhar essa casa e move, que ela vai dar de presente, então vamos dar de presente, né? Saca 47 Asimov. Se você quiser ganhar ela, você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. comentem, trolagens para fazer com ela, leves, nada muito pesado e o seu trade link do lado, que aí você vai concorrer a sacar 47 Asimov muito linda, mano, de 180 reais. É que, na verdade, a galera gosta mais quando eu perco todo o meu dinheiro, não ganho nada do que quando eu ganho as coisas. Para zoar você. É. Se você entender o meu público é o quê? Falso. Seu público é falso. Falso. Mano, não tem, mano. A galera fica feliz em ver minha desgraça. Moço, que triste. Pronto, acabou. Acabou as chaves. Que legal. Não foi muito, velho. Pô, eu ganhei uma arma e legal. Foi, foi. Uma foi boa. Aquela casa e move foi bem top. Porém, né? Foi só ela. Só porque eu falei, viu? Ela é boa, é boa. É boa, gostei. Muito boa. Não sei não, mas é, tipo, da hora. Vale o quê? Uns 80, 90 ponto. Pode? 17 reais, na verdade. Tá brincando comigo e picadinho? Nossa. Você falou que valia muito? Pois é, eu achei também. Valia muito. Você quer jogar, não quer? Quer jogar? Quero, quero, quero jogar. Aí agora você escolhe qual arma você vai comprar. Mata, mata, mata. P. Aí agora eu escolho arma. Pistola. Escolhe qual pistola você vai querer comprar. Ah, igual. A Tecnail é boa também. Você tem que clicar essa. Tá fechando. Agora, gente. Ó, o W, você vai... Isso, o W pra frente, o A pro lado, o D pro A. Tá, pega. Tô correndo mais de tudo nesse negócio. E qual é o cara do coração? O cara ali. Olha aí, sangue ali. Morri. Coloca no fácil, Saulão. Já tô. Não, não, vai dando tequinho, vai dando tequinho. Tá, dá pra você plantar a C4. Aí, boa. Gente, eu sou pro player, né? Aham. Gente, eu sou muito boa, velho. Olha aí, nas costas. Escolhe, escolhe, escolhe. Isso, aí, ó. Sai. Ai, que danado. Que arma que ele tá? Morri. Botão direito do móvel, você consegue mirar. Isso. Jesus, eu sou muito boa. Uhul. Tá bom, tá aprendendo bem. Mas e aí, gostou do Cess? É legal. Com primeiras impressões. Não, eu gostei. Agora imagina, tipo, tudo pessoas. Cinco pessoas, tipo... Ah, sua fela. Vem aqui. Mano, eu adorei. Isso aqui é de água. Toma. Morri. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Hoje a gente conseguiu pelo menos uma AK-47 vermelhinha legal, que vai ser sorteio pra vocês. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau. 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 Tchau.